está estamos quase na hora do almoço deve ser umas 11 horas agora ficamos aqui nove e meia tudo prontinho já já furei tudo lá e a parafusei essa fiada toda já veio parafusei o beiral que já está tudo telhado como que eu vou fazer então o sarrafo está embaixo ali ó não dá para ver né onde está a mira do prego aí então o que a gente faz pontei aqui um parafuso aqui um parafuso lá estica a linha para poder saber aonde que está dá parafuso aí para mim joga um aí um joga um só para me furar aí que está então como que eu faço vou furar acompanhando a linha vamos ver aqui está ali certo pegou o sarrafo embaixo certo aí depois eu venho cá furadeira é é o mestre eu vou dar uma terminando lá a diagonal para fecharmos o telhado hoje está certo porque eu chorei como vocês viram aí vocês viram né e agora certo dessa forma agora vamos colocar arruela de ferro o retentor que é a borrachinha de vedação colocar dentro do furinho lá que eu fiz certo com a chavinha vamos apertar bem fácil bem rápido dê o seu sim inscreva-se no nosso canal esteja com nós ajude a quem ajuda olha lá não é só procurar ajuda também tem que ajudar quem está ajudando não é? comentário sim ou não escrevam comentário para ajudar ou para elogiar ou para criticar mas com o seu comentário vamos melhorar o nosso trabalho tá certo? e assim ficamos e vamos furar na direção da linha tá certo? como eu já furei aqui para poder estar acompanhando aí onde está a madeira embaixo tá certo? é isso e assim fica mais um só para demonstrar e aí e aí e aí e aí e já e agora vou passar o vai tá caindo as cabeça dos parafugos certo vamos lá eu vou colocar em dois aqui só para vocês verem e olha aqui eu vou ver dessa forma é que eu vou colocar todos eles tá certo por mais